Fala minha tropinha, é isso mesmo, o bypass funciona em todas as versões, o nosso bypasszinho aí da Real Play tá muito top, jogando aquela ranqueadazinha, ranqueado com 50 play meu parceiro, eu não botei o passarinho, vou morrer para a queda, filho de Cristo, é isso minha tropinha, o bypass voltou e voltou com tudo, funcionando em todas as versões, sem banimento, tá muito top meu parceiro, só chamar aí, na descrição vai tá meu WhatsApp, e aliás, vai tá meu site, que lá você pega meu WhatsApp, e vai tá meu Instagram, beleza? Qualquer coisa, só chamar, quiser adquirir, tá num preço muito top, e aproveita, que tá muito gostosinho, e outra, sem queda de FPS, pode olhar aí, eu tô jogando aí a 110, 120, sem fazer bug de FPS, né? Essa versão aqui é a P64, então a P64 você consegue jogar a 120 de FPS, beleza? Cara, tá muito gostosinho, eu tô muito feliz aí de ter voltado aí, porque meu parceiro, jogar foi fácil, eu não sou de jogar essa linha, tá ligado, né? Minha diversão, velho, é jogar ranqueada, velho, e a Garena querendo me tirar esse prazer, velho, aí alçada aqui, o carinha ali. Foi mal, foi mal, desculpa aí. Foi mal também, velho, desculpa aí, velho. Caramba, bola, rapaz, é muito top, velho, na moral. Tá muito bom, velho. E a galera tá usando, velho, tá gostando, tá fluído, sem travar nada, é muito gostoso jogar assim, velho. Tá dando, tá dando pizinho, velho, de jogar assim, papo reto. Vamos aqui trocar uns tirosinho. Olha, 47 viva, que massa, velho. É muito pizza, velho, isso. Papo reto. Que boba. Vou aumentar esse som, tá muito baixinho pra mim aqui, velho. Agora? Eita, ficou muito alto agora. Já deixa o like aí, tropa. Já se inscreve no canal, ajuda nós aí. Fortalece aí, né, velho. Fortalece aí. Que agora, esse mesmo, vai voltar com o canal aí. Novidades pra chegar aí. Papo reto. Novidades chegando. Tá muito top, velho. Muito top. Carambola. Voltar a jogar mais, mais tempo, velho. Acho que eu vou começar a fazer livezinha de sempre. Aquela livezinha braba. Tá vendo com a galera aí? E, cara, se eu fechar a parceirinha aqui, vou tirar uma parada muito mala pra gente aí. Vai ficar nesse gás que eu não tô afim de ficar nesse gás, não. Eu vou pegar aquele loot ali. Eita, que tem mais. Vai que tem alguma coisa que preste, né, velho. Você tá doido, velho. Fala pra mim, rapaz. Quem? Eu não queria entender, velho. Qual a razão que a galera não vota que fosse esse negócio. Na moral, papo reto. Não dá pra entender, não, velho. Não dá pra entender, velho. Qual a cor vai entender. A galera fala. Os influenciadores já falaram. Mas, sei lá, velho. Eu acho que... Algum emulador fez algum muito mal aí pra... O dono da Garena ou representando aqui no Brasil. Não é só no Brasil, na verdade, velho. Na verdade, velho. Só na Índia, o emulador consegue jogar ranqueado, velho. Aqui no Brasil, só os influenciadores. Algum... Nem todos, é alguns, velho. Alguns influenciadores que consegue jogar ranqueado, velho. Mas fazer o quê, né? Paciência. Nossa senhora vai voltar, né, velho. Só capa, velho. Minha agonia foi tanta. Eu que nem ajustei a sense, velho. O emulador. Tá uma sensezinha padrão que eu jogo de vez em quando. Antiga. Tá meio duro. É, mas dá pro gasto, minha tropa. Mas dá pro gasto, minha tropa. Porra, o cara não tem nem uma mochila, velho. Não, eu acho que isso aqui. Tem que subir, vamos ter que subir. Vamos embora. Como é que vai chegando, tropa? Já deixa o like aí, já se inscreve no canal. Ajuda a nós aí. Salvamos, salvamos. Errou o capa, meu parceiro? Meio que lá de cima, velho. Ah não, ah não, minha tropinha. Era de doce? Ó. Ah, filho de uma égua. Ah, tropinha. Mestrezinho, tô na patente mestre. 50 play. 50 play. Morri em 20º. Duas skillsinha. E é isso, minha tropa. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Já deixa o like, já se inscreve no canal. Quem quiser adquirir, é só chamar na descrição. Vai pézinho aí, muito brabo. Funcionando em todas as versões. A versão que eu tô autorizando aqui é essa aqui, ó. A pi 64. Busty que 5 mais recente, velho. Beleza? Valeu, tamo junto. É nóis. Valeu, fui.